Olá, boa noite. Nós começamos o Redação TVE desta quarta-feira, 15 de maio, com uma notícia que muitos moradores de Porto Alegre aguardavam. Depois de 12 dias de trabalho, técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgotos conseguiram retomar a operação da estação de bombeamento Moinhos de Vento, responsável por mandar água do Guaíba até a estação de tratamento do Moinhos. Ela abastece cerca de 150 mil pessoas em 21 bairros da capital. E nós vamos falar mais sobre a situação do abastecimento da cidade com o diretor-geral do DMAI, Maurício Loss. Bem-vindo, Maurício. Muito obrigada por estar aqui num momento tão turbulento para a cidade de bastante trabalho. Foi muito complexa a recuperação dessa estação de bombeamento do Moinhos de Vento, Maurício? De fato, boa noite. Nós, desde o dia 4, no sábado, que tivemos a interrupção do abastecimento de água, foram longos dias de muito trabalho. Nos primeiros dias, inclusive, não conseguimos nem acessar, de acordo com a força das águas. Depois de nos desconseguimos por barcos, tivemos, primeiramente, o restabelecimento da energia elétrica no sistema São João, que é um sistema mais elevado, que acabou não sendo atingido, mas que fica no mesmo pátio. O sistema do bombeamento de água bruta do Moinhos de Vento é um sistema mais antigo, da década de 60. E, na época, então, de fato, não se pensou em fazer um sistema mais protegido. Então, ele foi muito atingido. A água invadiu por mais ou menos 2 metros de altura. Depois tem mais o posto onde ficam as bombas, que são 6 metros de profundidade. Então, tivemos um grande trabalho entre isolar toda essa área da estação de bombeamento, tirar aquela água de dentro, e depois conseguir acessar motores, painéis, todos os comandos eletrônicos, para que a gente conseguisse, então, recuperar isso e colocar em funcionamento. Tivemos o primeiro teste na segunda-feira, que não deu muito certo, e agora, hoje, conseguimos substituir no motor e conseguimos colocar em operação. Que bom. Maurício, para que as pessoas entendam, ali tem algumas imagens, né? Eu acho que ali é a estação de bombeamento do Moinhos, né? Explica para quem desconhece qual é a função de uma estação de bombeamento de água bruta. Qual é a função desse equipamento para o abastecimento da cidade? Exato, né? Nós temos, de fato, 3 equipamentos que fazem parte, sim, do sistema de abastecimento de água. Nós temos a estação de bombeamento de água bruta, que nós chamamos de EBAB, que todas elas ficam muito próximas ao Lago Guaíba, que é onde nós temos adutoras, que, então, pegam água lá de dentro do Guaíba e essas estações de bombeamento bombeiam até as estações de tratamento de água, as ETAs, né? Então, nós temos 6 estações de bombeamento de água bruta em Porto Alegre e 6 estações de tratamento de água também. Depois, nós temos mais 87 EBATs, que são estações de bombeamento de água tratada, a partir de que a água sai da estação de tratamento de água, ou, dependendo da cota que ela está do nível que ela está na cidade, ela abastece parte da cidade por gravidade, por exemplo, o sistema manhã de vento abastece todo o centro por gravidade, na parte dos hospitais e alguns bairros, e as partes mais altas, como Petrópolis, Boa Vista, Bela Vista, requerem bombeamento, né, para empurrar essa água, então, mais para cima. Então, esse, basicamente, é um sistema de abastecimento de água. É, Maurício, eu queria um panorama, né, da situação das estações de bombeamento, que são várias, né, cada uma com várias funções, com relação a essas cheias, né? Existem, como tu falou, as estações de tratamento de água, que são diferentes das estações de bombeamento, como tu acabou de explicar, e a ETA das Ilhas é uma que não está em funcionamento, como é que está a previsão desse concurso? E o que significa para aquela região essa ETA não estar funcionando? É, nas ilhas moram aproximadamente 8, 9 mil pessoas, segundo a Prefeitura. E essa estação de tratamento, a estação de bombeamento e de tratamento, ela é junta, é uma estação bem pequena, né, como a população também é pequena, é uma estação pequena. E ela foi muito danificada, a parte dela foi arrancada pela força das águas, né, quando chegamos à cota de 5,35. E nós, pela força-tarefa que estamos empenhando aqui no continente, digamos assim, nós não conseguimos ainda, de fato, avaliar o quão danoso foi, né, esse prejuízo que a gente teve nas ilhas. As ilhas também, né, nesse momento estão completamente isoladas, inundadas ainda, né, não há mais pessoas lá, todas foram retiradas para abrigos. Mas tão logo volte, né, a normalidade, tão logo nós consigamos avaliar a situação que houve lá, nós imediatamente vamos tentar reestabelecer a ETA, mas se por acaso a gente não conseguir, nós vamos utilizar de caminhões pipa para abastecer as pessoas que por lá voltaram. A gente sabe também que num primeiro momento muitas pessoas não vão conseguir voltar, né, porque tiveram suas casas também completamente destruídas, mas com certeza o DEMAI não vai deixar de prestar o serviço. Eu não tenho dúvidas. E além do sistema de água tratada, a cidade também conta com uma rede de esgoto pluvial. São 23 estações, não estou errada, acredito, né, de bombeamento de água pluvial. Mas com essa função da enchente, Maurício, a maioria deixou de funcionar. Eu queria que tu nos informasse quantas de fato não estão funcionando e qual é a previsão, né, do retorno do funcionamento dessas estações. Isso, então são 23, nós chegamos a 4 apenas em funcionamento, né, muitas por alguma deficiência, algum problema até de engenharia, de concepção de projeto na época. Estamos até com um mapinha ali enquanto tu está falando. Isso, então tivemos algum problema, algumas, né, deixaram de funcionar porque inundaram e algumas também porque nesse período em que o nível do Lago Guaíba subiu bastante no início do mês, então a CE Equatorial também teve que, por segurança, fazer desligamento de energia elétrica na região e acabou. Então desligando a energia também da estação de bombeamento. Então aí sim a água tomou conta, né. Então chegamos a ter apenas 4 em funcionamento e agora já estamos com 9. Gradativamente nós estamos conseguindo reverter esse quadro, nós estamos, né, nas estações que nós já estamos conseguindo chegar com caminhões, com máquinas, né, a gente faz uma contenção em torno dela, a gente tira toda aquela água, mesmo o sistema até da questão da EBAB e Moins de Vento. Isolamos, né, toda a área da estação de bombeamento, tiramos aquela água de dentro e recuperamos motores e painéis e colocamos ela em funcionamento, seja por energia elétrica, se tiver, ou por gerador. Estamos, então, com 9 nesse momento. Já estamos trabalhando em mais 3, porque conforme a água vai baixando, conforme também nós vamos ligando algumas estações de bombeamento, no entorno a água já começa a baixar. Então isso vai nos dando mais campo de ataque, né, mais área para atuar em outras estações de bombeamento. E assim, gradativamente, então, nós vamos avançando. E qual é a expectativa ali nos bairros Menino Deus, Cidade Baixa e Centro, que justamente essas estações de esgoto pluvial que deixaram de funcionar e que fez com que a água subisse? Qual é a expectativa para aqueles moradores ali? É, por exemplo, no Menino Deus, nós temos as estações 12 e 13, que ficam ali no Parque Marinha, e a 14 também pega a parte do Menino Deus e a Zenha, que fica junto à Polícia Federal na Ipiranga. A 12 e a 14, elas estão funcionando. A 13, ela também estava colocando muita água do Guaíba para dentro, então a gente teve que estancar aquela rede que seria uma rede de saída, né, do posto do bombeamento e acabou sendo uma área de entrada de água. Então nós ainda temos essa situação em algumas estações de bombeamento. O nível do Lagoaíba ainda segue muito alto, né, teve um repique agora, voltou a subir. Isso então exerce muita pressão ainda sobre as casas de bombas, né, e faz com que a água em algumas delas retorne. Nós não temos num momento assim como dizer, precisar em que cota vai estar já um nível bom de água ou já sem água na pista. Mas a gente segue trabalhando muito para isso. Tu tinha falado no início, né, que alguns equipamentos, né, das estações são da década de 60, de 70 e que merecem, né, e que precisam ser renovados. Fora isso, Maurício, eu acho que essa tragédia climática foi acima de qualquer coisa que se pudesse esperar. Como é que se comportam esses equipamentos diante de um volume tão grande de água? Para que as pessoas entendam, né, porque a impressão é que isso daí que deu uma pane geral. E muito, né, se tenta ocupar, houve manutenção, não houve. Então, mas tu colocaste muito bem, Clarissa. Primeiro assim, né, foi um equipamento construído após a cheia de 41, né, todo sistema de proteção contra as cheias. Foi construído no final da década de 60 para 70. E praticamente 60 anos atrás, né, as tecnologias eram diferentes, os conhecimentos de engenharia, enfim, as estruturas eram diferentes. Só que de lá para cá, ao longo desses quase 60 anos, de fato, esse sistema não havia sido submetido ao teste que foi submetido agora. Nós tivemos cotas, aproximadamente, de inundações na marca dos 3 metros, que é a cota de inundação, mas 3 metros e 10, 3 metros e 15, 3 metros e 20. E chegamos a novembro do ano passado, na maior, depois do sistema de proteção contra as cheias, de 3 metros e 47. Agora tivemos 5 metros e 35. Então, de fato, agora foi o grande teste, né? Então, muita gente pergunta, mas de lá para cá houve manutenção? Não houve? Houve, houve sim. E nós temos, inclusive, como comprovar isso. Desde que o DEMAI herdou todo esse sistema de proteção contra as cheias do DEP, do extinto DEP 2019, muito se foi investido em motores, em reforma das casas de bombas e até nas comportas. Mas, claro, se essa cheia tivesse ocorrido também, lá em 1980, por exemplo, todas essas falhas desse sistema teriam aparecido naquela época e, com certeza, de lá para cá teriam sido corrigidos. Então, não é falha da gestão. No caso, nós fomos submetidos agora a esse teste e, de fato, as falhas apareceram. Agora, cabe, sim, rever todas essas falhas, aprimorar, aperfeiçoar, buscar de que maneira corrigir isso e, claro, além do que também é a terceira vez em sete meses que nós fechamos as comportas. Há um novo momento climático, não só em Porto Alegre, no Brasil, mas no mundo. Então, é o momento, sim, de se rever todo esse sistema. Certo, Maurício. Então, boa sorte para ti. Parabéns pelo trabalho. E vocês têm muito trabalho pela frente ainda, porque ainda nós estamos vivendo um período ainda de enchente em todo o Estado, né? Exato. Uma situação ainda bem delicada, o nível do Lago Guaiba ainda é muito alto, mas a gente também fica feliz, porque a população tem reconhecido muito o nosso esforço, né? Então, isso tem nos dado forças aí para seguir pelo tempo que precisar, mas, quem sabe, em breve, a cidade já volta à normalidade. Obrigada. E o nível do Guaiba segue recuando lentamente em Porto Alegre, marcando neste momento 5 metros e 18 centímetros. A repórter Patrícia Salvadori foi hoje ao centro conferir como é que está a situação naquele que é considerado o coração da cidade. Porto Alegre, tarde de quarta-feira, e nossa equipe de reportagem vai fazer uma incursão pelo centro da capital tomado pela água da enchente. Tudo a partir do posto de operações e resgates que está funcionando na usina do gasômetro. Todas as nossas equipes, elas vêm trabalhando mais no resgate de animais, ação humanitária, porque ainda se encontram várias famílias, principalmente nas ilhas, né? E aí nós estamos levando algum auxílio, dando algum auxílio. A proteção é importante porque em alguns pontos a profundidade pode chegar a 2 metros. Saímos a partir do aeromóvel e logo chegamos à Avenida Mauá. E vejamos mais do centro histórico inundado. Na nossa companhia, cuidando do percurso e da nossa segurança, o soldado Mauro e o soldado Mota, que também compartilharam suas perspectivas sobre os desafios enfrentados. Vão aqui nos dizer, assim, que eles também estão nessa linha de frente já há alguns dias. Então, como é que tem sido os trabalhos de vocês? Tem sido bem cansativo, né? Complicado. Porque o que a gente está vivendo é uma coisa surreal. É, como o colega falou, tem muitos aqui, como eu, por exemplo, que eu nem tive acesso à minha família ainda. Minha família é de São Leopoldo, ficou ilhada lá. E tem sido cansativo tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Para todos nós, né? No caminho da navegação, enquanto o repórter cinematográfico Antônio Tiocare captava as imagens da gravidade da enchente na cidade, testemunhamos um resgate de animais. Hoje a gente se programou de manhã e a gente veio com a equipe toda. Tentamos contato, isso é muito importante falar, que a gente tentou contato com os proprietários. E não aconteceu nada, não teve contato algum. Nós tentamos contato com a polícia, avisamos que nós precisávamos entrar, por causa dos animais, para averiguar. E só que a gente não teve muito retorno. Então a gente decidiu tentar entrar, entramos para ver alguma movimentação dos animais e daí a gente começou a ver os pássaros. Então a gente decidiu entrar para resgatar os animais. E pessoas que não deixaram suas casas. Tudo tranquilo aí? Obviamente que a pessoa tem essa opção, esse direito de permanecer, mas nós estamos fazendo algumas buscas ativas para incentivar essas pessoas a sair desses locais de risco, mas muitos preferem permanecer. O mercado público está iliado e já mostra marcas de onde chegou a água, que segue alta por todo o seu primeiro andar. Pela Praça da Alfândega, a água turva reflete o contorno dos edifícios centenários, do Farol, do Memorial, do Margs. Testemunhas da história, da arquitetura, da arte e da cultura da região. Uma área vibrante da capital que agora está submersa. E como observadores da força da natureza, transmitimos a gravidade da situação, também buscando e procurando conforto em meio ao caos. Dizem que uma imagem vale por mil palavras, mas a gente vai precisar de muito mais de mil palavras para tentar descrever de fato tudo o que a gente viu aqui. Trinta anos de profissão, dez anos de telejornalismo. Eu termino essa reportagem com o coração bem partido, de ver o centro histórico assim e vou tentar buscar toda a energia para ter um pouquinho de esperança, porque a gente sabe que as coisas vão melhorar. Então só nos resta ter energia para sobreviver bem enquanto as coisas ainda não melhoram. É, imagens bem difíceis. E a Prefeitura de Porto Alegre está ampliando em 300 metros o corredor humanitário aberto na última sexta-feira para acesso ao centro da cidade. Cerca de 60 trabalhadores estão no local. O corredor continua sendo específico para veículos de auxílio. O acesso, no sentido capital litoral, é pela rua Sarmento Leite, na contramão, túnel da Conceição até a Castelo Branco. Nas proximidades da ponte móvel do Guaíba, ainda há pessoas acampadas. No local foram instalados banheiro químico e alguns tonéis para captação de água. Um morador também utilizou parte da estrutura do caminhão para fazer um abrigo. As roupas secam no gradil. As casas vizinhas à rodovia ainda estão muito alagadas. O trecho está sinalizado, mas é preciso atenção próximo à pista, onde é possível ver muitos animais, desde cachorros até pôneis e porcos. Desde que começou a operar, a rota registra tráfego médio de 100 veículos por hora. O resgate de sete pessoas e dois animais domésticos foi realizado hoje, em Canoas, na região metropolitana. Depois que um drone do exército identificou o grupo pedindo ajuda em cima do telhado de um prédio. O equipamento das Forças Armadas sobrevoava uma área atingida pela enchente no bairro Rio Branco, quando percebeu que um grupo de pessoas precisava de ajuda. Bom dia, pessoal. Exército Brasileiro. Está todo mundo bem aí? Dá um sinal de positivo, se sim. Com um recado escrito em uma folha de papel, foi confirmada a necessidade de resgate. Se tratava de cinco pessoas de uma mesma família e dois pets. Outros dois moradores do prédio, de cinco andares, também foram retirados do local. A missão foi executada por uma equipe de busca e salvamento do exército. É passado as coordenadas do local e a aeronave, ela chegando no local já, com a equipe de busca e salvamento a bordo, ela conseguiu encontrar uma família, que eram sete pessoas e dois animais, dois pets, que estavam em cima do telhado. Eles foram levados para a aeronave através do guincho. A aeronave, ela faz um pairado um pouco mais alto e todo mundo foi com o guincho levado para dentro do helicóptero. E passou a operar nesta quarta-feira a travessia temporária para pedestres entre Lagiado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Milhares de pessoas que residem em uma cidade, mas trabalham ou têm família na outra, começaram a utilizar a ponte montada pelo 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. São 90 metros de comprimento sobre o rio Forqueta. A ponte de concreto que existia na localidade foi arrastada pela correnteza no início do mês. O Comando Militar do Sul informou que outras passadeiras móveis como esta estão em execução na região. A estrutura é montada em menos de um dia. No sul do estado, municípios como o Rio Grande começam a sentir de forma mais intensa a cheia da Lagoa dos Patos. Nesta tarde, o nível da água registrava 55 centímetros acima da cota de inundação. A água começa a subir em níveis de alerta nos bairros mais próximos da Lagoa. Pela madrugada, o nível chegou a 60 metros acima do leito, atingindo 2,50 metros. Áreas ribeirinhas começaram a ser evacuadas pela Defesa Civil do município. O Cinde Lojas orientou o comércio próximo das ruas alagadas a não abrir as portas nesta quinta-feira, até a redução do volume da enchente, ou conforme novas recomendações da Defesa Civil. Alguns serviços de saúde também precisaram ser suspensos. Sete abrigos temporários estão ativos no município, e outros 12 estão prontos para uso em caso de necessidade. E as informações do tempo não são animadoras para os gaúchos. É que a chuva recomeça no estado amanhã e o frio continua. Confira no mapa da previsão. A instabilidade predomina em quase todas as áreas. As precipitações, no entanto, não devem ser intensas. A exceção fica por conta do sul, com o dia nublado. Nesta região, o sol pode aparecer em alguns pontos. A massa polar continua sobre o território gaúcho e as temperaturas permanecem baixas, especialmente pela manhã. Em Porto Alegre, mínima de 8, máxima de 15 graus. Variação entre 11 e 13 em Cruz Alta. Os termômetros vão dos 4 aos 10 graus em Canguçu. E já são 149 mortos em função das enchentes no estado. 108 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. E o total de desalojados superou os 538 mil e mais de 2 milhões e 100 mil gaúchos foram atingidos em 452 municípios. E para amenizar os impactos, os gaúchos atingidos pelas enchentes vão receber 5.100 reais do governo federal. Cerca de 200 mil famílias devem ser beneficiadas. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Lula, que visitou regiões afetadas pela cheia do Rio dos Sinos. A nova modalidade, chamada de auxílio-reconstrução, será paga em parcela única via Caixa Econômica Federal para cada endereço afetado pela enchente, que será atestado pela defesa civil dos municípios. Em sua fala, o presidente Lula reforçou a importância dos esforços conjuntos do governo federal e estadual das prefeituras e fez um agradecimento especial aos voluntários. A gente pode ter certeza que um país que pode dispor de uma quantidade enorme de mulheres, adolescentes, homens, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, se dedicam a fazer gesto de solidariedade, a sair de uma cidade para outra, a deixar o seu conforto para ir, sabe, para a amargura do outro. A gente sempre tem que dizer, ainda bem, que a gente continua acreditando que é possível a gente ter uma humanidade mais humana, uma humanidade mais sensível, uma humanidade mais fraterna, mais solidária. Nós estamos aqui, como disse o presidente Barroso, para mostrar que não haverá diferenças políticas, não poderá haver diferença ideológica para superar o momento de união que deve ser atender as pessoas que mais precisam. Então, as pessoas que precisam de casa, que precisam de abrigo, que precisam de atenção, nós vamos estar juntos, vamos estar juntos em favor delas. O presidente também anunciou a criação do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que terá como titular Paulo Pimenta, até então, responsável pela pasta de comunicação. Todos os ministérios do nosso governo estão mobilizados. E, por isso, o presidente tomou essa decisão de constituir um ministério específico para articular, organizar as ações do governo federal sem ter o caráter executivo, mas para facilitar o trabalho, para apoiar o governo do Estado, para apoiar as prefeituras municipais, para apoiar a sociedade de uma forma geral, para que, o mais rapidamente possível, a gente possa alcançar o nosso objetivo. Também foram anunciadas a suspensão das parcelas de imóveis adquiridos pelo Minha Casa Minha Vida e a realização de um estudo de alternativas para o sistema Guaíba e Lagoa dos Patos, entre outras medidas. E na região metropolitana, a solidariedade vem pela água. Velejadores organizaram um grupo do Iate Clube Guaíba, que presta apoio nos resgates e transportes de alimentos para quem está em áreas inundadas. Hoje, eles foram ao município de Guaíba e a nossa equipe acompanhou a operação. Ajuda que vem de toda parte, inclusive do norte do país. A Sabrina é de Rondônia e se juntou ao grupo Velejadores Solidários para auxiliar nos resgates. Cara, não tem como explicar, porque é um cenário de catástrofe, mas é uma energia de que vai dar tudo certo e a galera está agradecendo toda a ajuda. O grupo iniciou com a união do Iate Clube Guaíba, com o Veleiros do Sul e os Jangadeiros. Mas muita gente foi se juntando nessa força-tarefa. Eles recebem mantimentos e levam a quem precisa do outro lado do Guaíba. Colete ajustado, lancha abastecida e já carregada com doações. Nós vamos agora embarcar com o Júnior e o Cristiano para acompanhar essas entregas. O nosso destino é o município de Guaíba. Vamos lá. Faz 10 graus nesse momento, mas a sensação térmica é bem menor. O que faz a gente pensar no sofrimento da população que vive às margens do Guaíba. Com essa situação de cheia, aliada à queda nas temperaturas. O carregamento vem em boa hora. São 50 cobertores que vão para pessoas que estão nos abrigos da cidade. Nós estamos duas semanas já nessa função. Desde que começou no sábado, o pessoal começou a ser alagado lá em Eldorado. A gente está em São Sucí, região das ilhas. A gente já perdeu a conta de quanta gente tirou dentro da água. Hoje já se encerrou os resgates nessa parte. Até ontem a gente fez resgate de animais e agora é mais para estar mesmo abastecendo o pessoal daqui que está sem mantimento. Então a gente continua na água ainda ajudando. Feita a entrega, o Júnior e o Cristiano voltam à capital com a missão de trazer da próxima vez um remédio para uma paciente com câncer. O Júlio veio fazer o pedido. Sempre que a gente fala que tem um caminho aberto, as coisas vão surgindo. Uma hora é medicação, outra hora é um leite específico para uma criança. Então a gente vai ajudando como dá. O município é cercado pelo rio Jacuí e pelo lago Guaíba e teve 45% da população atingida. Hoje nós temos 72 alojamentos. Nós temos cerca de 5 mil pessoas alojadas. Nós recebemos também pessoas que são de Eldorado do Sul, que foi a cidade aqui do lado muito atingida, onde 90% da sua superfície foi atingida. E nós estamos recebendo essas pessoas aqui dos nossos abrigos. O momento ainda é de alerta, pois as águas do rio Jacuí baixaram. Mas as do Guaíba ainda cobrem ruas dos bairros Alegria, Alvorada, Florida e Centro. É lá onde fica a casa do Anderson, que está mais da metade submersa. Mesmo sendo diretamente atingido, ele se tornou voluntário. A minha casa destruiu, que é a primeira. A casa do meu pai ali ficou faltando 20 centímetros para chegar no teto. A da minha irmã também 20 centímetros para chegar no teto. Mas depois a gente reconstrói. O momento agora é da gente dar força para quem está em mais necessidade que a gente. Belo exemplo. E conforme a Defesa Civil, as peças íntimas são um dos itens mais necessários hoje nos abrigos do Estado. Pensando nessa demanda, o curso de design de moda da Universidade Franciscana de Santa Maria vai entregar até o final de semana o primeiro lote da produção de peças íntimas aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Mãos que fazem a diferença. Desenham, cortam, costuram, levam um pouco de conforto e dignidade às vítimas das enchentes e fortes chuvas que atingiram o nosso Estado. O curso de design de moda da Universidade Franciscana teve a iniciativa de organizar uma campanha para a arrecadação de recursos para a produção de calcinhas, sutiãs e cuecas para as famílias desabrigadas. Tudo começou que a gente recebeu uma mensagem de uma ex-aluna sobre essa necessidade. A gente estava também acompanhando pelo noticiário a necessidade da doação de roupas íntimas. Que roupas é mais fácil, todo mundo doa, mas a roupa íntima é uma coisa tão íntima, como diz a palavra. Então, no mesmo momento que eu recebi a mensagem, eu falei com os professores. Os professores na hora também já entraram em ação. Falamos com um grupo de alunos, né, que também entraram e toparam na mesma hora. E a gente, como o curso da moda tem as ferramentas, tem o maquinário para poder colocar isso em prática, a gente viu como uma oportunidade para poder ajudar a população com essa demanda, que são roupas íntimas, que é o que mais está precisando nesses locais. As peças que começam a ser produzidas aqui, no Laboratório de Modelagem e Costura da UFN, serão entregues a três locais estratégicos, que abrigam pessoas vítimas das enchentes e também arrecadam e organizam doações em Santa Maria. A primeira coisa que a gente sente, quando a gente veio ontem aqui e iniciou, aquele calorzinho no coração, né, porque assim, está todo mundo muito abalado. Então, quando tu está metendo a mão na massa, fazendo mesmo o que realmente é necessário para ajudar, isso aí eu acho que dá uma tranquilidade. É uma ação que está todo mundo se movimentando para fazer acontecer. Uma equipe de mão de obra solidária soma o grupo. Já são mais de 20 costureiras externas ao curso em ação. Toda ajuda é bem-vinda. Voluntários e pessoas sem experiência com costura também podem colaborar. Vir aqui e doar o meu trabalho, que embora não seja de costura, né, está aqui ajudando eles a recortar os tecidos, que é uma experiência nova para mim, montar e o que mais eles forem precisando até acabar esse período aqui, que enquanto eles forem precisando do trabalho, eu pretendo estar aqui com eles. Elásticos, linhas e tecidos também foram doados por lojas da cidade. Nos três primeiros dias de campanha de arrecadação nas redes sociais, mais de R$ 9 mil foram captados. Que legal. E o curso de design também está oferecendo capacitação para quem quiser se juntar ao projeto. É só entrar em contato as informações do Instagram que estão aparecendo aqui na sua tela. E assim nós encerramos o Redação TVE de hoje. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite. 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 Boa noite.